Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze! Eu tô passando aqui rapidinho pra falar sobre as câmeras de bronzeamento artificial, os paredões e pra você que tem interesse em comprar, eu vou deixar bastante vidinhos passando aqui no decorrer as máquinas de bronzeamento artificial eu tenho tanto deitada quanto em pé a gente tem uma parceria com o fornecedor e eu mesmo passo contato pra vocês são de confiança, eu comprei meu equipamento com eles eles dão prazo de garantia de 12 meses e você pode dividir no cartão e funciona assim, pra você adquirir a sua máquina, você só dá mil reais de entrada e o restante só no ato da entrega, escutaram? você vai dar só mil reais de entrada e o restante só no ato da entrega assim que eles entregarem a máquina, você faz o pagamento tá certo? você pode escolher a cor, as máquinas são de ótima qualidade tem toda uma estrutura, tem wi-fi, tem bluetooth e também tem o comando de voz pra quem fechar essa semana então se você que tá assistindo esse vídeo aí, tem interesse em comprar uma câmera ou até mesmo paredão ou a máquina deitada pode entrar em contato no zap aqui na descrição do vídeo e eu já passo pra vocês os valores, os modelos que tem e você pode escolher de acordo com a sua demanda tem de tanto deitada quanto em pé, você pode colocar duas pessoas também para agilizar o processo, então é bem bacana e o legal é que eles dividem até 12 vezes no cartão então é bastante facilidade aí pra você então não perca tempo, já faça sua compra hoje a câmera artificial tá em alta todo mundo quer fazer bronzeamento e você também não vai ficar refém do sol você vai trabalhar tanto se tiver frio, chuva você pode trabalhar tranquilamente que não vai depender do sol as câmeras artificial são maravilhosas hoje tá frio aqui no meu espaço e eu vou atender várias clientes na minha máquina de bronzeamento artificial meu paredão é isso mesmo que vocês escutaram então eu não vou ficar dependendo do sol e as clientes saem lindas, maravilhosas as máquinas dão o efeito do sol a pele fica dourada, fica saudável lógico que tem um protocolo que assim que vocês comprarem as máquinas eu vou dar várias dicas pra vocês aqui no canal e também eu tenho curso de bronze bronzeamento de câmera artificial se você quiser fechar também tá? dá uma boa base pra você os produtos certos pra passar tempo de exposição na máquina posições tudo que vocês possam imaginar produtos pra estar utilizando e também dou contato do fornecedor por isso que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês hoje não perca tempo meus amores vão lá compra a máquina de vocês divida no cartão que com certeza em um, dois meses esse dinheiro já retorna pra você porque é muito rentável todo mundo quer fazer bronzeamento principalmente nessa época do ano que é alta temporada é verão todo mundo quer ficar com a marquinha não é mesmo? então bora lá faça sua compra tenha sua independência financeira as máquinas são excelentes são de ótima qualidade tem também comando de voz vamos supor que você não queira estar trabalhando no dia e colocar uma funcionária só vai funcionar a máquina de acordo com o seu comando de voz você pode programar do seu celular então dá super certo tá bom? então saia na frente da concorrência aí compra essa máquina que vocês não irão se arrepender e sem falar que não tem juros né? você pode dividir no cartão aí o juros é do seu cartão a gente não cobra juros nenhum tá certo? um beijo pra vocês sucesso eu vou deixar os vidinhos passando aqui das máquinas de bronzeamento é linda uma mais linda que a outra e a minha tá aqui tá? depois eu faço um vídeo mostrando como que é ela como que eu faço pra bronzear e a demanda que gira sempre né? é uma, duas, três, quatro, cinco, seis você pode atender o dia todo de tarde à noite a hora que você quiser tá certo? então tenha sua independência financeira e trabalhe no conforto da sua casa um beijo meus amores não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar um like aí pra Feitosa e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau